Eu agora sou mendigo em ti Não se assustem nesse bem, muito bem Sou o mesmo de antigamente Só que agora nada mais me cura Encontrei uma pessoa minha Ensinando as coisas boas da vida E os meus traumas fui deixando pra trás E o meu passado não me assusta mais Ah, nunca mais Ah, nunca mais Sou o filho de José e Maria Morri de tristeza pra viver de alegria Sou e resta de uma noite esquecida Noite de festa e razão desta vida Encontrei uma pessoa minha Ensinando as coisas boas da vida E os meus traumas fui deixando pra trás E o meu passado não me assusta mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais E o meu passado não me assusta mais E o meu passado não me assusta mais Nunca mais Não me assusta mais E o meu passado não me assusta mais